O comandante-geral da polícia, para mim, teve o tom de um comandante. Para mim, um comandante tem que demonstrar que não há tréguas na luta. Por que é que se manifesta todos os dias? Dê quatro manifestações um dia, não sei o que é que se manifesta. Pergunta, qual é a essência? É perturbar a ordem pública. Uma manifestação tem de ter objetivo. Uma manifestação que visa separar o Estado. Desculpa, isto é um crime contra a segurança do Estado. Há vontade de se manchar o nome de Angola no exterior? Manchar o nome, manchar a imagem de Angola no exterior? Sabe que muitas manifestações que ocorrem em Angola são convocadas à parte do estrangeiro? Com que propósito? Já sei que há uma pessoa que já apresentou queixa ao Tribunal Internacional. até o TPI. Por que é que correu? Onde é que vive esse indivíduo? Há uma ex-eraudeputada, também já disse, já pediu intervenção da comunidade internacional. Por quê? Os angolanos não pensam? Os angolanos não sabem o que é que se passa no seu país? Os angolanos não podem fazer? Por que é que são eles? Precisamos tirar tempo e lações. E mais, não podemos nos dissociar tudo isso com a luta contra a corrupção. Todo este fenômeno visa travar a luta contra a corrupção. Esfraquece o regime, o regime sente-se encurralado e muda de foco. Quando hoje o foco fundamental da Angola é a luta contra a corrupção. E é preciso encontrar esquemas para que se mude de foco. E isto qualquer angolano que ama Angola não deve permitir. O Presidente da Assembleia Nacional declina toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais constrangimentos que envolvam o grupo de deputados da UNITA que se encontra em Cafunfo. Doutor David Mendes, a questão é a seguinte. A falta de autorização do Presidente da Assembleia Nacional anulam os direitos e responsabilidades dos deputados em relação ao povo que eles representam? Não. Agora, temos que fazer leituras. Sim. E que leitura pode ser feita? Um deputado tem a liberdade de andar pelo país de forma livre e sem qualquer constrangimento. O deputado. Mas quando se desloca em serviço, aí tem que pedir anuência ao Presidente do Parlamento. Uma coisa é sair, como qualquer um de nós faz. Eu estive agora em Benguela. Enquanto deputados, é legítimo que sejam impedidos de entrar para a Vila de Cafunfo, hein? Não, 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 não. Ir em visita parlamentar. Uma coisa é ir em visita, enquanto deputado, cidadão, em contato com seu eleitorado. Outra é ir em visita parlamentar. Quando falam em visita parlamentar, é uma visita oficial, não é uma visita privada. Os deputados, me parece, me parece que eles foram para uma visita oficial. E a ativista Laura Macedo? Aí piora. Por que é que uma delegação de deputados leva a ativistas? Isso é uma questão psicológica. Porque a ativista podia ir sozinha? Ninguém ia impedi-la de andar sozinha por esse país. Mas, ademais, há deputados locais destes partidos políticos. Por que é que não foram os deputados locais a ir ao contato com as pessoas e teve que sair uma delegação de Luanda?